Isso aqui é o Sidney falando da montanha da esperança, montanha da esperança para aqueles que ainda não conhecem fiquem em Cariacica Sede, na tecida do Vale do Cochoar, um projeto social que cuida de adolescentes em situação de risco e também atende a grande vitória, principalmente quem é de Cariacica, mais ou menos aí 350 para 400 pessoas diariamente através de cursos para os anos antes, gratuitos para a comunidade. E olha que legal, os funcionários do INSS de Cariacica, os funcionários se juntaram e arrecadaram alimentos e também roupas para a montanha da esperança. Ainda existem pessoas no Brasil que se importam com o próximo e a montanha da esperança nós somos abençoados através dos funcionários do INSS de Cariacica. Olha só que legal, quantos alimentos nós recebemos. Que Deus abençoe cada funcionário, que Deus abençoe todas as pessoas que têm abençoado esse projeto social montanha da esperança que há 19 anos tem abençoado muitas e muitas pessoas. O que nós vamos dizer para os funcionários do INSS de Cariacica? Muito obrigado! Obrigado!